Pessoal, vamos falar sobre o veto do Bolsonaro à Lei Aldir Blanc. Vamos entender o que aconteceu aí, por que Bolsonaro vetou e será que vai cair esse veto ou não. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Zorou e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é essa Lei Aldir Blanc? É aquela ideia que eu falei para vocês, que a Secretaria de Cultura do governo federal fechou a torneira, não está dando dinheiro mais para a Daniela Mercury da vida, para esses artistas conhecidos, o que está absolutamente correto. Veja, eu acho que o governo não devia nem se meter em cultura, não devia nem existir Secretaria de Cultura no governo. Deixa a cultura coisa popular, o povo faz isso aí. Mas mesmo na situação de ter uma Secretaria de Cultura, de ter uma ajuda para artistas e coisa e tal, é evidente que essa ajuda tem que ser dada aos artistas menores, que estão começando agora, aqueles que não têm muito dinheiro. Você não faz sentido dar ajuda para a Daniela Mercury? Ela já é uma atriz de sucesso, ela já consegue vender os ingressos e pagar o próprio show. Para que ela precisa do governo no final das contas? Então, eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu? O governo federal fechou as portas, os artistas foram chorar lá com os senadores e no final das contas aprovaram essa lei aí. Mas essa lei, o que ela faz? Ela repassa 3 bilhões anuais para estados e municípios. Então, é aquela mesma proposta que a gente viu lá na questão da Covid, em que o Bolsonaro não queria liberar o dinheiro para um monte de coisa. Os governadores aprovaram, junto com os deputados e senadores, aprovaram que o governo devia repassar esse dinheiro para os estados e municípios. Aí os estados e municípios tiveram, gastaram a vontade. Ah, o governo não quer corrupção, não quer fazer licitação roubada? Manda para cá o dinheiro que a gente faz a licitação roubada aqui no município, aqui no estado. Foi o que aconteceu durante a pandemia. E aí eles querem fazer a mesma coisa com a cultura. Ah, o governo não quer dar dinheiro para os artistas amigos da esquerda? Beleza, manda o dinheiro para estados e municípios que eles conversam. Aí pronto. Imagina aqueles estados lá do Nordeste, todo lá com um monte de governador socialista. Lógico, vai distribuir dinheiro a rodo para os artistas aí, né? Enfim, essa lei Aldir Blanc é isso. Eram os artistas querendo forçar o governo a pagar eles através dos municípios e estados. Só que o que aconteceu com essa lei? Isso é importante entender esse processo, porque isso pode ser o segredo do sucesso no final dessa história. O que é? O Senado fez essa lei totalmente favorável aos artistas. Mandava o dinheiro, não tem contrapartida, não tem limite, não tem um monte de coisa. Aí essa lei, que foi feita no Senado, tem que ser aprovada pela Câmara. Então ela foi para a Câmara. Na Câmara houve uma negociação com o governo, em que o governo aceitou uma forma dela mais limitada. Ou seja, que continuaria havendo repasse, mas a forma de escolha dos artistas teria limitação, basicamente as mesmas limitações que a Secretaria de Cultura está colocando no governo federal. E seria um valor menor também para encaixar no orçamento e coisa e tal. Enfim, a Câmara fez todo um trabalho de negociar uma proposta que realmente fosse exequível, fosse razoável. Beleza, então aprovou isso daqui. Só que o que acontece? Como ela originou no Senado, foi alterada na Câmara, ela tem que voltar para o Senado. O que o Senado fez? Descartou todas as mudanças da Câmara. Jogou tudo fora e pegou a proposta original deles e aprovou. E aí isso não volta para a Câmara de novo, daí já vai direto para a sanção presidencial. Ou seja, o Senado foi, no mínimo, desrespeitoso com a Câmara. E mandou esse troço para o governo. E aí o que aconteceu? O governo barrou. Porque é inconstitucional. Você tem que, pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei nova que indique novos gastos, e 3 bilhões por ano é um novo gasto, ela tem que dizer de onde é que vai sair esse dinheiro. Vai ter que tirar de algum lugar. Vai tirar da saúde, vai tirar da educação, vai tirar de onde. Enfim, isso não está na lei. A lei não fala isso. Então ela é inconstitucional. O presidente vetou muito bem vetado. Se fosse a versão que ele tinha negociado com a Câmara, menos mal. Porque a versão negociada com a Câmara, ela tinha um valor menor e tinha algumas propostas complementares, mas faria uma coisa mais razoável. Fecharia essa conta no final das coisas. O Bolsonaro vetou. E aí, imediatamente, o Senado quis votar, derrubar o veto. Aconteceu ontem mesmo. No dia que Bolsonaro vetou, o Senado tentou derrubar o veto, só que desistiu. Aqui fala mais adiante, que o Senado chegou a convocar esse negócio para a votação. Não sei se foi nesse texto aqui agora que eu vi isso. O Congresso ainda pode derrubar o veto presidencial. A apreciação aconteceria hoje. Ou seja, no mesmo dia que foi vetado, o Congresso iria apreciar o veto. Mas foi cancelado e, segundo o Senado, não tem previsão de nova data. Por que isso? Por que tal o Pacheco aqui dizendo que não, que é força do tema, a tendência é derrubar o veto? Mas não. A força do tema é no Senado. Mas lembra, para derrubar o veto, tem que derrubar no Senado e na Câmara. E a Câmara está puta. Por quê? Porque negociou o negócio todo direitinho, pegou a lei do Senado, que era um absurdo, que dava dinheiro para os artistas a rodo, negociou um negócio razoável que poderia ser aceito pelo governo. E o que o Senado fez? Chutou aquela proposta da Câmara toda e voltou o texto integral ao que estava antes. Então, tem muita gente na Câmara que não está satisfeita com isso, não. Porque, pô, a gente negociou um negócio aqui, um negócio que seria aprovado pelo presidente. Então, vocês jogaram tudo fora, todo o trabalho nosso fora, por conta de uma proposta totalmente militante. Sim, o Pacheco, o Senado, tem força a esse tema. O Senado vai derrubar o veto, todo mundo sabe. A Câmara, eu não sei, não. Não sei. Certamente está rolando negociação, certamente o Pacheco vai tentar convencer deputados a votarem também, a derrubarem o veto também. Mas foi por isso que eles queriam fazer ontem. Não, vamos derrubar o veto imediatamente, não sei o que lá. E aí fizeram a conta, e não vai rolar não, não vai derrubar não. Então, não pode votar, porque se votar e não derrubar, acabou, né? Não tem jeito. Não tem como votar de novo essa questão do veto. Então, o Pacheco segurou a coisa porque viu que ia perder. e está dizendo aqui que não que a tendência é derrubar o veto, eu não sei, não. No Senado, derrubam. Mas na Câmara, não. E talvez isso seja aí o segredo para essa medida continuar esse veto do Bolsonaro sobreviver. Vamos ver como é que isso vai sair. Tomara que continue, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Com licença no botão E aí Câmara